É no rap, é no rap, não é bom? Agora vamos, vamos lá Pasta de... Pasta de... Pasta de... Pasta de... Não, sei lá Pô, mas é o rap, pô, como é o rap? Pô, como é o rap? Pô, rap? Eu tô taindo, mas um bicho chegou Eu tô taindo, mas um bicho chegou lá E essa parte a gente faz de cima Pasta de... Pá, pô, pát, pát Pão, 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 pão Pau, pão, pão Pau, pão, pão Pão Vamos ver nada de tocamento, né? No meio, ele tava improvisado, só que no final ele poderia ir pra chamar a gente pra ele ficar mais rico Foi a improvisação, porque ele não sabia quando a gente fez nada Aí ele fazia... Que é aquela mesma coisa pra chamar os velhos Você vai improvisar melhor Depois, você faz a melodia final da introdução Depois da improvisação, você vai montar, você faz isso Aí você vai, ok? Todo mundo... Você pode me lembrar de mim que você achou uma máquina? E... Inscreva-se no canal. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti